Música Hahaha Eu acho que o Minecraft precisa de um pouco mais de Amarelo, digamos assim Hahaha Eu fiz a minha experiência E dessa vez ela vai funcionar Vamos lá, vai dar certo Para começar eu preciso jogar alguns ingredientes Nesse caldeirão Primeiro um ovo de villager Depois um ingrediente amarelo secreto Uma cabeça de zumbi Um tanque de guerra E é claro, uma AK-47 Isso, haha Finalmente, agora eu só preciso Configurar aqui no computador E colocar os códigos certos E tudo ficará perfeito Para execução Basta ativar essa alavanca agora E tudo vai funcionar Vamos lá Música Música Atenção para os alunos, hoje irei entregar a prova de matemática de vocês, vou passar na carteira entregando em... Cara, na moral, velho, certeza, certeza que eu tirei no mínimo um 10 Joãozinho, você tirou 10, parabéns Maria, 10 Henrique, 10 Bart, você tirou 2, Bart, 2 O que? O que era isso? Tirei 2? Como assim 2? Mano, não, professora, professora, sério, professora, não tem como ter tirado 2, eu sou muito inteligente, sério Você pode rever minha nota aí, tipo, sei lá, coloca, dá um 9, tipo, bota 90 pra mim, 9, dá 9 Deixa eu pensar... não Aí galera, todo mundo, geral liberado mais cedo Tchau, tchau 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 Bart, o que você tá fazendo? Eu tô tacando ovo aqui nesse prédio, quer tacar também? Queria muito tacar ovo nesse prédio com você, Bart Mas eu acho que eu não vou precisar do ovo não Por quê? Viu? Eu falei que eu não ia precisar do ovo? Olá, tudo bem? Eu acabei de chegar aqui, tá tudo muito quadrado, tá tudo muito estranho, não sei como é que eu vim parar aqui Mas eu gostaria de comprar uma cerveja e uma rosquinha, por favor É, meu senhor, então, eu sou o Not, eu sou o criador do jogo E no Minecraft não existe rosquinha e também não existe cerveja, vou ficar te devendo, desculpa aí, hein Que não existe rosquinha e cerveja o quê, rapaz? Nunca vi isso na minha vida Nossa, que dia bonito, que dia lindo, que dia maravilhoso Nossa, meu Deus, tem um helicóptero aqui Caraca, e o piloto tá olhando pra... O quê? Tá olhando pra mim? Sou abusado, pervertido Ai, ainda bem que eu já aprendi a cozinhar, agora pelo menos eu não boto fogo na casa mais uma vez, né Acho que eu não aprendi tanto assim Ai, ainda bem que eu já aprendi a cozinhar, agora pelo menos eu não boto fogo na casa mais uma vez, né E aí 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 E aí